Existe então uma psicologia preventiva e uma corretiva ou um tratamento psicológico. O que é no esporte? A psicologia preventiva, nem sei se é esse o nome, e essa psicologia, o tratamento, a corretiva, enfim. Cara, eu acho que a gente deveria pensar a psicologia de forma totalmente diferente, sabe? A psicologia deveria vir antes de tudo. Ela não é nem preventiva, nem curativa. Ela deveria ser. O que é isso? Todo mundo deveria ter uma pessoa que estivesse próximo para que caso ela começasse a desenvolver alguma habilidade, ela começasse a trabalhar essa habilidade. E no caso da psicologia, um secto, né? A psicologia, o esporte não é diferente. Se você tem um atleta, porque a gente fala muito de jogador de futebol, né? Falar de jogador de futebol é uma coisa, atleta é uma outra coisa. Quando a gente fala de futebol, a gente geralmente fala assim, ah, o jogador de futebol. Mas existe uma diferença, né? Quantas vezes a gente já viu jogadores de futebol, quem é jogador de futebol para alguns, e quem é atleta para outros. Eu considero, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, atleta. E quantos de vocês hoje estão falando de jogadores de futebol? O cara se torna, ele sai do lugar de um jogador de futebol para se tornar um atleta. A gente tem exemplos e números aí. O Hulk é um atleta? Sim. Eu tenho quase certeza que sim. Afinal de contas, o desempenho dele mostra o que é. Talvez em um determinado momento ele não tenha sido. John Kennedy, por exemplo, é a mesma coisa. Quem sabe ele poderá ser um atleta. Então, nesse lugar da prevenção, é que é legal. Porque aí é que entra a psicologia do esporte. A psicologia clínica do esporte é muito legal. O que a gente estava falando há pouco tempo atrás aqui, a respeito da base. A importância da base. Mas como que um psicólogo vai dar conta de uma base? O trabalho que você tem quanto a isso. Esses meninos estão passando. E quantos deles estão sendo perdidos em função daquilo que uma coisa que poderia ser trabalhada, o próprio clube entender que ele não dá conta e falar, ó, vou me encaminhar para um psicólogo clínico do esporte que vai adotar técnicas específicas. Por que o Neymar operou aqui? Confiança, capacidade do Rodrigo Lasmar. Não é mesmo? Então, por que não uma psicologia fora do clube? Aplicada a quaisquer que sejam os esportes. Assim como tem o preparador, o nutricionista, fora do clube. Preparador físico, fora do clube, personal. Sim. Essa é a ideia. E ele precisa procurar o personal quando ele já está perdendo a capacidade física dele? Ele precisa procurar o nutricionista quando ele já começa a ganhar peso? Não. Ele faz o trabalho antes de tudo isso acontecer. E na psicologia é muito igual. A gente linkou muito a ideia do psicólogo dentro do clube. E é difícil você quebrar isso. Porque dentro das universidades também não tem muito essa ideia. E quando a gente coloca essa ideia da psicologia do esporte posta na clínica, a coisa muda completamente a figura. Você tem um atleta procurando um psicólogo. A gente comentou sobre o Cacá, a importância que foi a Suzy Fleury na vida do Cacá. E como que virou o Cacá, o que se tornou o Cacá quando ele adotou uma pessoa próxima a ele para desenvolver um trabalho com ele.